E em Araçatuba, solidariedade e festa. Está sendo realizado hoje o primeiro Arraiá da Solidariedade com muitas atrações e, claro, comidas típicas da época. E quem traz todas as informações deste evento pra gente é a repórter Michelle Bacelar, que está lá na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, onde as barracas estão sendo montadas. Boa tarde, Michelle. Como estão os preparativos por aí? Boa tarde, André. Boa tarde pra você que acompanha a nossa programação ao vivo. Olha, André, está praticamente tudo pronto. Está muito bonito. O Ever vai mostrar pra gente agora, olha só, as barraquinhas aqui, tudo bastante colorido. A festa começa a partir das 5 horas da tarde. Vai ter comida típica, milho verde, vai ter também pipoca, chocolate quente, cachorro quente. Tudo que o pessoal gosta aí nas festas juninas, né? E o mais legal é que o nome já diz Arraiá da Solidariedade. Então essa festa tem um objetivo bastante legal. E quem vai falar pra gente é a Deomersi Damasceno, que é presidente do Conselho Deliberativo do Fundo de Solidariedade de Arasatuba. Deomersi, como eu disse agora, né? Tem um objetivo muito legal por trás dessa festa. Com certeza. Nós conseguimos envolver todas as entidades de Arasatuba. E toda comida, tudo que está sendo feito, são feitos pelas entidades. E tudo vai ser revertido para as próprias entidades. Vai ter muita comida, também vai ter a Barraca do Fundo da Solidariedade, né? O pessoal tem que ajudar. Sim, com certeza. A gente aguarda que o pessoal realmente venha, né? Venha prestigiar. E contamos com todo mundo. A partir das 17 horas, nós vamos ter quadrilha, vamos ter catira, vamos ter grupo de dança. Enfim, uma dupla sertaneja também. Então vai ser bem animado. Ok, Deliberci, obrigada pelas informações. Olha só, Andréa, como a Deliberci disse agora, não é só comida, não. Também tem dança típica, tem festa. Nesse espaço aqui, Ever, mostra ali pra gente. Vai ter quadrilha, né? Faz tanto tempo que eu não vou numa festa junina e vejo quadrilha, coisa típica. E também vai ter viola, gente. Música caipira. O Du e Damasceno estão aqui agora. E eles vão tocar um pouquinho pra gente e dar uma palinha do que vai ter hoje à noite. Eu não caio do cavalo, nem do burri, nem do gai. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. É isso aí, Andréa. A partir das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite, vai ser o Arraiá da Solidariedade, aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Aracatuba. Não fique de fora, né? Venha ajudar que vai ser bastante legal o objetivo dessa festa, Andréa. Verdade, Michele. Motivos de sobra pra estar aí hoje, né? Obrigada.